Aqui na companhia da grande atriz, Silvia Paz, prazer pela turma de material e na estreia de um caso talentista de nada votado no livro, de um grande ator, o autor, que é exatamente o outro, que já nos ficou oferecendo um grande trabalho, mas está aí em todo o rango. Qual foi a emoção que deu esses atores que também vão conhecer, fazem parte da história da nossa teledramaturgia? Particularmente em relação ao Otávio, que eu trabalhei também com ele, os partidos de Manoela, que é um pastor de minha empresa, e é um querido aqui também, pra admirar isso lá, essa troca de estreia. A Letícia eu conheço mais socialmente, não conheço ela, nunca trabalhei com ela, e eu acho que vira uma estranha a gente torcer junto, sentir um fiozinho na barriga, de apresentar ao público de todo esse trabalho. Eu já trabalhei, eu já trabalhei, eu já trabalhei, eu já trabalhei muito dirigido pelo filme, o diretor Fernando Fulverso, que é a minha opinião, o melhor do filme da atualidade. Amei trabalhar com ele, eu tenho certeza que vai ser um espetáculo, que o mundo vai curtir muito pelo texto, pelo texto, pelo seu nome do Leonardo, pela direção. O Fernando é brilhante mesmo, assistiu recentemente Gaivocas, que é um espetáculo também lindo, e queria que você me falasse um pouquinho agora, os óculos também, dessa época das redes sociais, como é que você tem sentido o público vendo grandes trovados, como agora o rei do gado, e tendo esse retorno do carinho das novas gerações? Pois é, é bastante impactante ver, assim, eu digo que no meu, como meus seguidores, no Instagram, são bastante significativos, com a resolução do rei do gado, e particularmente, eu acho, e todo mundo também acha, é uma excelente propela histórica dos personagens, é um elenco maravilhoso, e realmente, tem que ser histórias de Leia, Leia, Alfa, deu certo. Deu certo. E o Benedito é um contador de histórias por excelência, né? É maravilhoso. Em termos de projetos, que você pudesse dividir com a gente? Poxa, eu adoraria, porque se é alguma coisa, não tenho projetos em justiça e em todos os meus, quer dizer que tem umas ideias que eu estou botando no papel, se Deus quiser, a mão vai se brinca, ou ainda, esse ano, eu estou esperando, eu estou esperando, eu estou esperando, eu estou esperando aqui, eu vou levar mais nada, saudade de eu, saudade de nós, eu estou.... Só tem um ano que eu falei. E nós também, muita saudade do teu talento, da tua presença cênica na vida. Obrigado. Obrigada. É um prazer.